Nós temos aqui, tem uma matéria aqui, né, que trata a respeito dessa, dessa, desse caso, né, ele foi levado à polícia federal, né, e por sinal já está no presídio, né, isso após atacar os policiais a tiros e granadas, né. Olha, o ex-deputado federal Roberto Jefferson chegou ao presídio do Benfica, lá no Rio de Janeiro, após um domingo, né, tenso, bárbaro, em que ele jogou granadas contra agentes da polícia federal, na cidade de Levi-Gamparian. O Jefferson voltou à prisão no início da madrugada, já desta segunda-feira, viu, Ximenez? E o pior é que o cara ainda vai passar por uma audiência de custódia, ou seja, ele ainda pode ser solto hoje, né? É, eles criam as próprias leis, isso aí é, o Brasil é o cabaré, macho. O Brasil é uma desgraça, não presta não. Um cara desse ano representou o Brasil. Os caras criam as próprias leis para beneficiar a bandida e beneficiar a maioria deles próprios. Quando eu falo assim, eu sou revoltado, eu sou indignado com isso, porque o cara joga granada nos policiais, coloca em risco a vida dos policiais, faz tudo isso que ele fez aí, e ainda vai ser tratado com uma tal de audiência de custódia, que pode dar ele o direito de sair tranquilamente pela própria porta que entrou. Então, o Brasil é isso, sabe? O Brasil também não vai melhorar nunca, porque é muito ladrão. Para onde tu vai é safado. Para onde tu vai, gente querendo se dar bem na moleza, é sem vergonhice, é safadeza, é gente pilantra, tirando proveito daquilo que é público, e lascando o povo brasileiro. E o povo brasileiro se lascando, porque também uma parcela do povo é safada. Você vê que não muda nada. Eu sou muito decepcionado com o Brasil. Eu já lhe disse mil vezes, se eu ganhasse uma mega cena dessa aí, eu ia embora do Brasil e de lá ficava só manganeou, saiu daqui. Não deixa eu ganhar não. Tá aí, vocês aí que não sabem votar, não sabem escolher seus políticos, a Câmara Federal cria leis que favorecem a bandidos. Esse cara plantou terror, cara. Tu é doido. Ele falou da ministra aí como se ele fosse o cara mais bonito do mundo, né? Até parece que ele tem uma aparência encantadora, até parece que ele é um gatão, um galão, um alandelão, um Tom Cruise. Que é isso, debochando da aparência da mulher. Sabe, eu acho que as coisas devem ser com respeito, se ele não gosta dela, se ele é adversário, é opositor. Aqui no Brasil tem um negócio que eu queria entender. Como é que se fala em querer democracia, onde não se aceita quem é contra o teu pensamento. A democracia é a democracia, gente. É exatamente para que a gente possa ter todos os tipos de pensamentos. A gente possa escolher com livre arbítrio aquele que nós acharmos melhor e, principalmente, para que tenhamos a ética e o respeito por quem tem um pensamento contrário. A democracia aqui, ela funciona na base do agrado ao satanás. É o seguinte, eu quero democracia, mas não aceito quem acontece o que eu estou pensando, o que eu estou dizendo. O que é típico de um ditador. O pior é que aqui no Brasil, hoje as pessoas estão dessa forma. Se é bandido, mas está do meu lado, eu vou defender. É bárbaro, bárbaro. Eu não sei se você assistiu... No Brasil, cara, no Brasil, em qualquer lugar, se você tiver poder e dinheiro, a turma não quer nem saber se você é bandido. Você começa a ser um santo e muito bem tratado. Eu assisti ontem... Aqui, você é bom se você tiver dinheiro. Você é bem tratado, você é respeitado se você tiver dinheiro. Pode ser bandido. Bandido, se você for, quanto mais perigoso você for, se é tratado é por todo mundo de uma forma realmente... Nós temos... Agora, se tu for um pobre, lascado e virar bandido, querem a distância de ti, te discriminam, se afastam, botam para morrer. Mas se tu for um bandido rico, eles te abraçam. Então, até... ainda oferecem as filhas. Quer casar com a minha filha? Nós estamos... O Brasil está recheado desses casos, né? Casos que realmente, do meu ponto de vista, envergonham a nação brasileira. Muitas vezes, assim, você vale o que tem. Muitas vezes, se você não tem nada, você é tratado ao arrigor da lei. Agora, se você tem muita coisa, ou que tem uma situação bem melhor do que aquele que não tem nada, realmente, a situação daquele, da forma como é tratado em relação ao outro, é bem diferente. Então, é triste isso, né? A gente vê situações em que as pessoas... Eu mesmo, até hoje, não entendi. Como é que você condena uma pessoa e depois neutraliza tudo, diz que não passou por engano, aquilo ali foi uma coisa realmente... Sei lá, eu não sei nem como é que eu me expresso aqui. E aí, às vezes, assim, uma pessoa que rouba... Já vi gente porque estava com fome, às vezes, os filhos estavam em casa com fome, roubou uma besteira no supermercado, ficou meses, né? Realmente cumprindo pena. Meses, né? Coisas que é referente aí a 50 reais. Não estou dizendo que roubar 50 reais é ato de perdão. Mas, se você comparar a pessoa roubar 50 reais para roubar milhões, e muitas vezes, quem rouba milhões fica espalitando os dentes, e quem rouba 50 reais fica aí apodrecendo na cadeia, eu acho que a lei deve ser feita para todos. E tratamento tem que ser igual, independentemente de valor. Os ladrões do Brasil, esses que roubam muito, eles não roubam de forma escrachada, como muitos em alguns casos. Em alguns casos. Em outros casos, até escrachado mesmo. Mas eles roubam no superfaturamento da venda de produtos, eles roubam no superfaturamento nos esquemas. Isso é uma forma de roubo também. Citação. Licitações, cobrar por valores exorbitantes e exagerado, a coisa pública por determinado tipo de mercado. Vem o produto rec no radar dizendo que é o melhor. Aí cobra por um preço lá em cima. Isso é uma forma de roubo também. É uma forma de tirar proveito da coisa pública, é ilicitude. No Brasil, ladrão se dá bem, quando ladrão rouba muito. Quando ladrão, se você quiser ser ladrão um dia, você não vai roubar pouco não. Porque a rádio não dá nem para ser ladrão, porque a rádio não tem nada para roubar. Eu não conheço rádio que tem uma porra nenhuma para roubar. Mas se você quiser ser ladrão um dia, entra na política e rouba muito. Porque aí ninguém vai te prender, se prender. Tu ainda vai ficar em casa. Porque eu vou te contar aí, é isso que a gente vê. A maioria dos ladrões, quando a gente vai observar, são aqueles que dizem que iriam nos proteger, que dizem que iriam cuidar de nós, que dizem que iriam exterminar os ladrões. É incrível. E o pior é que eles são perpetuados no poder. Quando eles perdem a eleição, eles botam os filhos deles. E o povo, ó, aprova que é uma maravilha. É o Brasil, ziu, 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 ziu da vinheta, doutor. E vão procurar um jeitinho muito mais fácil de roubar, né? É juiz deixando de ser juiz para ser político, para ser cabo eleitoral, é polícia, é diabo a quatro. Porque não caminha na sua profissão trabalhando honestamente, né? Não é porque o lance que a gente vê no Brasil é a cultura do quero me dar bem sem fazer nada. Essa é a verdade. Quero me dar bem sem ter muito esforço. Às vezes a pessoa está até, como dizia a história, está bem tensionado. Mas tem aquelas pessoas que estão ali, exatamente para botar o outro a perder. Ah, para receber esta rapaz. Mete a mão. É complicado. É complicado. É, por todo lado. Agora, é impossível, pelo que a gente conhece, pelo que a gente sabe, Ednardo e Iracildo, é impossível tu ser político de cargo eleitivo no Brasil que tu não tenha que meter a mão, que tu não tenha que roubar. Aí tu diz, pois comprove isso, eu te digo. Ora, para tu ganhar uma eleição, tu sabe que tu não precisa ser bonito, tu não precisa ser decente, tu não precisa ser honesto, tu não precisa ser inteligente, tu não precisa ser sábio, tu não precisa ter conhecimento que possa mudar de fato a vida das pessoas, tu precisa ser, o que? Ser um cara que tem muito dinheiro e coragem de partir numa campanha comprando votos. Se tu não comprar, se tu for miserável demais, porque tem um bocado também que na época da campanha vira um santo, sai dando dinheiro para todo mundo, depois é um miserável de mão fechada. Por quê? Porque está fazendo, está guardando dinheiro pela época da outra campanha. É assim que o Brasil é. Fazer o quê? Eu não vou mudar isso, você não vai mudar. Pelo contrário, a gente falando isso aqui, educando, nós somos um bando de jumento e de cavalo para quem gosta desse sistema. É um sistema do capeta, macho. Do satanás, que eu não sei onde é que a gente vai parar com tanto erro. E aonde tu vai tem corrupção, aonde tu vai tem enrolada. É um Brasil que eu não sei o que vai acontecer. Às vezes as pessoas escutam e pensam que a gente está sendo pessimista, que a gente... É não, a gente está sendo realista. Porque o que se vê é tudo isso que a gente acaba de comentar aqui. E para mudar isso. Rapaz, parece que a gente fica com vergonha de ser decente, de ser honesto. Tu está entendendo? Sim. Eu vou ser honesto, eu vou ser decente. Não, não, porque você não entra no Brasil, não. É essa a sensação que a gente está tendo. Rapaz, tem aqui uma matéria aqui, que eu estou me certificando aqui. Eu estou querendo abrir a matéria toda e não estou conseguindo. Inclusive, até publicado pelo Paco Janinhos, né? O Paco Janinhos é do Manuel, né? Isso. Que trata dessa questão aqui, ó, urgente. Ele coloca aqui, urgente. TRE nega o último recurso e mantém cassação de prefeito lá de Paco Janinhos. Do menino lá, né? Eu não estou tendo acesso aqui a essa matéria. Ele deve renovar a notícia. Se mantém a cassação, era uma lógica, né? É, um dos recursos, né? No caso aí, um dos recursos que provavelmente... Se for para a Câmara de Vereadores, a negada aprova. De não ter que ficar. Mas eu acho... Mas não vai não. Eu acho que não cabe não. Eu acho que a aprovação... A aprovação... É porque eles compraram votos. Foram vereadores. E tem aquela ação, né? Eles fizeram, eles fizeram o que muitos no Brasil e no Ceará fazem para serem eleitos. E se não fizerem, não são eleitos. Aí tu fica, não, vamos culpar só o Raimundo, que é filho do Raimundinho, filho da menina lá, da Lúcia Ivana. A Lúcia Ivana foi prefeita. O Raimundinho foi prefeito. O Lúcia Ivana, que é médico, é vereador, foi presidente da Câmara. Tu tá entendendo? Eles mandam e dizem, mandam e empacujar. São os caras que mandam e empacujar. Inclusive lá... Agora, o que que acontece? Se não fizer política empacujar do jeito que eles fizeram... É em qualquer lugar. O povo não empacujar em qualquer lugar. Aí tu fala assim, não, mas eles são criminosos eleitos. Que negócio de criminoso eleitoral, dono? Ô senhor cidadão. Outro dia um cara lá do Pacujá mandou um negócio juntamente. Tu viu aí o que que aconteceu? O filho do Raimundinho foi caçado por causa de corrupção, por causa de compra de votos. Eu disse, rapaz, se o outro lado que entrar contra ele não comprar votos, a negada vai ficar emangando. O outro lá tem que se pintar de ouro, de bonito e gostoso. De ouro. Os outros adversários tem que se pintar de ouro e dar ouro pro povo, que aí vai ficar bonito. Se for com um negócio de conversa, aí não tem jeito esse Brasil, Ednaldo. É difícil. Não tem jeito. Ah não, a culpa é do Raimundinho, a culpa é da Lucivane. Que negócio de nada, rapaz. Todo lado faz isso aí. Tanto o lado A como o lado A, o lado B. O lado que não fizer, nem entra. Não tem uma vinheta que a turma tá botando aí na internet aí, não sei o que, das mães, como é que é? Quem não sabe das mães, não entra. Quem não sabe das mães, nem entra na política. Inclusive até. Aí o menino aí vai ser caçado, aí vai ter outra eleição no Pacujá. Anota quem é que vai ser eleito. Claro, mas... Anota, anota. Anota alguém lá, olha quem é que vai ser eleito. Eu não vou nem anotar aqui pra vocês. Eu aposto. Exatamente, pessoas ligadas a eles. Pronto, eles estão no poder. Inclusive até. O poder cheiroso. Inclusive até. O Raimundinho hoje é o cara mais bonito de Pacujá, o mais gostoso, o mais amado, o mais... Tu tá entendendo? Tá trabalhando lá. Claro, mas é o poder. Lá o negócio lá. O poder foi o cabo a ser o gostosão, o bonitão, o tal, o sol, o tal. E aí? Eu passei lá. Quem tá com a caneta na mão, quem manda sou eu. E aí? Eu passei lá e quase não conheço Pacujá. Mas a entrada de Pacujá lá tá ficando. Trabalham. Então, você já foi também ali na Lapa? Porque na Lapa a turma reclama da prefeita dali quando tem um buraco, mas não diz quando estão asfaltando, né? Tá bem asfaltadinho aí, né? Inclusive, inclusive... Não, trabalhares trabalham. Os prefeitos trabalham ali, o Raimundinho é muito trabalhador, os prefeitos ali de baixo ali trabalham. Agora, esse negócio de querer passar a ideia de que não é um absurdo. Que absurdo o quê, doutor? Não pode se fazer de jumento de carvalho de achar que é só eles que fazem. Isso é normal, isso é comum. Se os adversários dele que forem disputar com eles não fizerem o joguinho da visita e toma aqui, toma lá, me deu volta pra cá, toma lá, pra cá. Aí, normalmente, não pode nem sair de casa, não sai nem de casa. Uma oncinha. É um peixe. É um peixe, um peixe, um peixe, um peixe. É um peixe, um peixe, um peixe, um peixe. Negando que é uma oncinha, não. Tu tá doido, Edinaldo. Um peixe não vale mais nada, não. É verdade. Não dá pra comprar nem um pedaço de carne, viu? Que negócio de oncinha. Agora é aquela que tem na cédula de duzentas. Não é o nome? É o Lobo Guará. Lobo Guará. Eu acho que é o Lobo Guará. É o Lobo Guará. Eu acho que é o Lobo Guará. É o Lobo Guará. Eu já vi só ouço falar. Eu também falo por isso, rapaz. Olha como é que tu faz a eleição. Tu procura um camarada que tem dinheiro e vê quanto é que dá pra tu gastar. Aquele negócio daquela prestação de conta da justiça eleitoral, aquilo ali tudo é uma coisa fictícia. Os caras botam lá pra começar, quando tu vai fazer o registro da tua candidatura, eles não vão olhar a tua vida quanto tu tem. de patrimônio, tu vai botar quanto tu tem, tu bota dez vezes menos. E outra, tem os laranjas, tem as pessoas que estão aí. Aí pede dinheiro emprestado ao Ednardo, pede dinheiro emprestado aí. Caixa dois. Eu conheço um camarada que me disse que emprestou três milhões a outra figura pra fazer uma campanha eleitoral. Quando o cara ganhou a eleição, quando foi com dois meses, pagou tudo. Olha aí. Como é que tu ganhou a eleição, tu pediu três milhões? O salário dele era muito aquém do valor. Aí com três meses que o caba suma, a prefeitura já pagou os três milhões daquele cara. E é assim no Ceará, é assim no Brasil. No Ceará não tem disso não. Não tem? Não tem? Não tem. Aí, cara, ficam querendo, querendo falar. Por exemplo assim, aí ficam querendo ter defensor. Aonde é que vocês têm defensor, rapaz? Defensor da gente é só Deus e a negra mandou foi matar Jesus. Quando foi pra escolher Jesus Cristo. Eu por mim deixava, era frouxa aí. Eu por mim deixava, deixava ali, era tem jeito. Porque é um faz de conta. Negra, fala o seguinte, é tudo mentira. Por que é que eu digo que é do jeito que o diabo gosta? Analise, o diabo não é o pai da mentira? É. Então a gente vive de uma grande mentira. Ilusão. Fingindo que é representado. Tá entendendo? Dizendo que o voto é secreto e dizendo pra todo mundo em quem vota. Fingindo que é sério. Fingindo que é sério. Que não recebe. Fingindo que ganha eleição por causa da promessa, da proposta. Ora, não, fingindo que ganha por causa do projeto. Se eles votassem em projeto, era cheio de engenheiro, de arquiteto, sendo prefeito. Sendo deputado. Quem é que faz projeto? Deputado. Arquiteto. Olha isso. Projeto é arquiteto, é engenheiro. A gente tem negócio de projeto, a gente tem que deixar de ser besta, de se enganar. Eu tenho nojo disso. Ficar se enganando. Hipocriseira, não? É hipocrisia, mentira. Corro do capítulo. Mentira, rapaz. O capítulo foi eleito por causa do projeto. Que porra de projeto, rapaz. Ele foi eleito porque o esquema foi bem feito. Porque ele conhece as manhas. Fez melhor do que o outro. Fez melhor do que o outro. Pronto. Aí pronto, agora você entendeu aí o negócio. É perfeito. Fica enrolando, cara. Olha, eu falei, eu tenho um projeto muito bom, um projeto muito bacana. Que negócio de projeto, rapaz. Qualquer um tem projeto, qualquer um bota projeto. Para ganhar a eleição, você vende até a mãe, meu irmão. É, velho. Ele deixa ele estar assim, olha, eu vendo minha mãe para... Sabe qual é a pior eleição? A eleição cara. A eleição ruim é a eleição que você perde. Essa é cara. Essa daí, a ressaque é grande. Se você gastar o que você tem e ganhar, você tira em dois meses. A ressaque é grande. Agora se você gastar o que tem para ganhar uma eleição e perder, aí você está lascado. O povo.